Com o cu na mão, literalmente, gente, porque eu... Não, o cu tava em outro lugar, né? Já pensou que ele estaria pelado, né? O mínimo, né, que eu esperava, na verdade. O que que eu achei? Foi ótimo. Não, melhor que o meu, né? Ai, não sei, gente. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal maravilhoso. O meu nome é Matheus e... Você muda do nosso negócio, já escrevi como falou o meu nome. De novo, então. 2, 3 e... Oi, gente! Sejam bem-vindos... Agora eu me perdi. Eu também, como quero. Então vamos logo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é... Matheus. Vai. Meu nome é Matheus. E eu sou o Otávio. E tá começando, né, mais um... Um vídeo de revelações. Revelações. Explou tudo aqui, gente, pra vocês. Hoje a gente vai fazer o quê? Contar como que foi a nossa primeira vez com o Boy. Sim... Se for passar vergonha, tem que passar vergonha tudo de uma vez só, né? Sim, né? Então, a gente vai decidir fazer o quê com esse vídeo. Primeiro vai contar um de nós dois. A gente vai acabar escolhendo já, já. E o próximo vídeo vai ser o outro contando a primeira vez dele. Exatamente. Basicamente, os dois vão contar como foi a primeira vez, o que aconteceu, como que rolou. Vai falar tudo. Só que a gente vai tirar, né, aqui, joga em pó, pra ver quem vai contar primeiro. Algo bem maduro, né? Uma seleção bem madura. Sim. Joga em pó pra decidir. Então é isso, gente. Primeiro eu queria mostrar pra vocês essa nova aquisição, né? Que a gente pagou 40 reais. Sim. Mas foi um trânsito aí. Deixa o contato pra vocês. O Matheus, ele tá nessa vibe aí, tiazinha das plantas e tudo mais, né? E aí, onde ele foi arrumar planta? Na internet. No aplicativo chinês. Aí eu decidi, acho que eu comprei uns 4, 5 tipos de semente. Semente, não foi? Sim. Aí chega a semente aqui lá, toda modificada geneticamente, nasce um pequeno grude aqui na nossa quinta, eu não sei o porquê, né? Um pequeno grude que é isso. Só inventei mesmo. Enfim, mas não chegou nem uma da semente. Aí eu fiz a reclamação, eles devolveram dinheiro, além do dinheiro que eles fizeram. A cada compra que eles fizeram, eles devolveram dinheiro e deram tipo uma bonificação de desculpa, sabe? Uns valores assim, de desculpa. Então, eu tinha pagado 40 reais, eles devolveram com uns 40, mais do que eles deram de bônus, eu fiquei com quase 300 lá e eu decidi comprar essa lâmpada. É, porque também não tinha muito o que fazer com o dinheiro, porque como era bonificação e era só no próprio aplicativo, não podia tirar conta, né? E aí comprou esse projetor aqui do espaço, né, do universo, porque a gente queria que no Brasil a gente não conseguia encontrar, ou quando encontrava, era muito caro e era importado, então tipo, ia demorar muito pra chegar, só que a gente não botou fé nenhuma que ia chegar, né? Chegou super rápido, gente, sério, com um mês. Eu fiquei, nunca chegou, a primeira compra que eu fiz chegou com um mês, porque tudo devorava três pra mais. E realmente foi um negócio que, gente, é de qualidade, tipo, era muito bom. E ele meio que simula o universo. Aqui, assim, tá diferente, porque a gente colocou ele aqui atrás e tá meio que puxado assim pra parede, mas quando fica no teto... Fica lindo, maravilhoso. Literalmente muito lindo, tipo, universo real, assim. Mas antes de começar o vídeo, clica aqui no se inscrever. Se inscreve, gente, porque a gente já tá chegando, falta menos de 5 mil pra 100 mil inscritos. A placa vem, a placa vai vir, esse ano vem. E eu vou pôr ela bem aqui atrás, desculpa. Aqui atrás, o pessoal vai vir em casa, vai. Primeiro, beija a minha placa. Beija a minha placa. E não vai pedir Wi-Fi, não. Primeiro tem que beijar a placa. E também não deixa de deixar o like aqui embaixo e comentar bastante. E compartilha pra gente chegar no 100 logo, hein. E se você se identificar ou a nossa história for parecida com a sua, comenta aí também como que foi a sua primeira vez e tudo mais. E sem enrolar muito, já vamos pra esse vídeo de revelação, né? Bom, então vamos no Jó Quem Pô. Vai ser quem ganhar, conta primeiro. Tá bom? Jó Quem Pô é como? Quem ganhar. Não, pedra, papel e tesouro. A gente não deu. Tesouro? É, tesoura. Ah, mas é o quê? Pedra, papel, tesoura. Já. Tá, vai. Um, dois, três, Jó Quem Pô. Ganhei? É. Quem ganhava, que falava. É. Ah, tá, então tá bom. Ah, ei! Não tenho muito assim pra esconder. Então, parte dois, amanhã ou depois de amanhã, o próximo vídeo, então, vai ser o meu. Vai ser a revelação dele, porque hoje, né, é o que eu vou revelar pra vocês. Tudo bom, filho? Conta aí, então. Eu quero ficar sabendo, pai. Tudo começou lá em 1998, no Morro do Zé Bombom. Procurando maconha, parceira? Sim, claro. Então me segue, que eu tenho até um canque. Ai, me espera. Não tinha que nessa época nem era nascida ainda, mas tudo bem. Bom, antes de eu conhecer o Matheus, né, eu tive lá as minhas experiências. Mas nada aí, qual é a minha pessoa que fosse depois? Hã? Não. Ah, tipo, se eu tivesse me traído. Ah, tá. Não, não tenho nem chance, porque olha esse bombomzinho aqui, tudo recheado. Não tem como. Eu vendo o Morro do Zé Bombom. Bom, o que que acontece? Eu, né, não, tipo assim, eu entendia já que eu tinha atração, só que pra mim era uma coisa assim que eu nunca tinha experimentado, eu nunca tinha, né? Mas antes de começar a coisa, você tinha quantos anos? Ah. Então, na curiosidade, acho que nem a gente não entrou muito, assim, nesse ponto. Acho que 12 ou 13, não, 13. Não, 12. 12, tinha 12 anos, gente. E eu era um pivete muito safadinho, assim, de que eu já saía, já bebia, infelizmente quase me perdi nessa vida, mas aí veio essa delícia caseira aqui, que eles me tiram. Eu mudei a vida desse homem. Mentira, que você, que a gente se conheceu tendo a mesma vida, né? Não, mas eu já era 4 anos mais ali que você. Porque você bebia mais do que eu. Eu já era 4, eu já tinha 18 anos quando a gente conhecia. Bom, enfim, eu tava saindo, né, eu saia bastante pras férias, né, era aquele etra, assim, e tals. E eu saía, tipo, tinha o nosso grupo de amigo, né? E aí, uma amiga minha, tipo, que a gente sempre saía junto, tudo rolê, a gente saía junto, né? Você até conheceu essa amiga até, né? Quando a gente se conheceu. E aí, a gente ia pra uma festa, ia pra outra festa. E aí, acho que era... Aí era época de festa junina, né? E lá onde eu morava, tipo, tinha uma festa junina que, tipo... Ah, em vez de pular fogueira, você pulou no boy. Ou foi o contrário, ou foi os dois, ou, né? A revelação vai contar. Aí tá, nessa festa junina, tipo, era uma festa muito grande, assim, que tinha vários shows, várias atrações. Enfim, a gente foi. Aí, tava essa minha amiga, tava esse meu melhor amigo, né? Todo mundo na mangalinha, enfim. Acho que vocês entenderam. É o grande suruba. É, né? Aí a gente foi dormir na casa dessa minha melhor amiga, que eu tinha mais afinidade com ela. Na época, eu chamava ele de melhor amigo, assim, mas era modinha, sabe? Aí a gente foi dormir na casa dela. E aí, acho que... Na casa dela, tipo, assim, a vó dela, a tia dela, a mãe dela, não lembro. Era muito rígida, assim, tipo, não deixava o pessoal, todo mundo dormindo junto. Então, tipo, os meninos tinham que dormir meio que na sala, e as meninas dormiam lá no quarto, né? Você nem gostou, né? Isso é pra facilitar, né? Minha amiga. Um safadinho. Aí, beleza, né? A gente tava lá na sala, dormindo, assim, pá. Aí, eu lembro que tava eu e ele, tinha mais um moleque, eu acho. Só que o moleque tava muito bêbado, e aí ele, tipo, tava roncando, já, tipo, tava dormindo no momento. E a gente tava conversando, não tava conseguindo dormir, a gente tava conversando, conversando. E aí, tipo, ele começou a jogar umas indiretas, aí eu fiquei, tipo, muito apreensível. Sei lá, umas indiretas de... Tipo, indiretas, tipo, de querer beijar, falar... De querer beijar você, ou tipo, ah, eu não me enxerguei hoje. Não, jogou no ar, tipo, assim, ah, tô com mal vontade de beijar, sei lá, tipo, ah, bebi o bagulho, tô com fogo, sabe? Coisas assim, aleatória. Aí, beleza, né? Aí, eu falei assim, não passei tão tarde, não, que não sei o que, sabe? Assim, bem humildezinho. Você falou isso? Falei. Falei, né? Tipo, assim, deu... Sabe quando dá meia hora? Porque, mano, quando você tá nessa situação, assim, dá uma meia hora que você fala assim, mas depois você se arrepende, fala, por que que vai, será que vai dar certo, não vai? Aí, eu joguei assim, falei, né, tipo, não passei à vontade. Aí, ok. Aí, fico de consilência, assim, tal. Aí, eu olhei pra cara dele, assim, ele olhou pra minha cara. E ele acabou se beijando, né? Fala-se assim? É, você quer que faça o quê? Uma cerimônia? Passa um vlog, batom, colo um dente? Ah, sei lá, assim, vai ser mais difícil, não era eu? Tem que se valorizar, amor. Eu me valorizei, tá? Ah, eu quero beijar, não passa a vontade, vem. Pronto, oxi, a valorização. Calma, que não chegou a melhor parte ainda. Tá. Aí, a gente, tá, começou a se beijar. Aí, tipo, a gente ficou um pouco apreensivo, assim, como ele já apareceu. E sempre rola, né? Tipo assim, porque os dois, tipo, eram héteros na época. E a gente olhava pra um lado, olhava pra outra. E meio que fingia que nada tinha acontecido. Ficou mexendo no celular, tal. Aí, daqui a pouco, tipo, ficou tudo escuro, tal. E a gente começou a meio que se beijar de novo. Ah, isso aqui foi uma coisa mais quente, assim, sabe? Uma saliência. Mas aí não aconteceu nada. Tipo, só foi umas mãos bobas, assim, e a gente ficou muito apreensivo. Tava muito, tipo, apreensivo e foi dormir. Aí, ok. Aí passou mais uns tempos, tal. Se vou levar, vou levar, vou levar, e a gente ficava meio que nessas idas, assim, e tal, sabe? Ah, se os caras vão saindo e se pegando? É, tipo, quando a gente saia, assim, tipo, dava um beijinho aqui, uns beijinho ali, mas ficava com muita apreensão. Só uma beijinha? É, nunca rolou nada. Aí, até que uma vez... A gente foi pra uma festa que chamava Paul Party, gente. Paul Party é festa na piscina. E aí a gente caiu de roupa na piscina, tava tudo molhado, né? E a casa mais próxima, acho que era a dele. Era a dele? Era a dele. Aí a gente pegou, saiu de lá, né? E foi só eu e ele pra casa dele. Falei, hum, hoje vai, né? Sei lá. Mas eu tava com muito medo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia qual era a minha preferência, hein? Eu não sabia como que ia acontecer, tipo, pra mim, tipo, sei lá. Era muito estranho. Mas, né, com fogo no cu e bebida no corpo, então, né, vamos lá. Aí a gente foi andando, gente. Eu nunca andei tanto na minha vida, igual aquele, gente. Tipo, eu andei que nem um camelo no deserto. E essa que era mais perto. É, era mais perto, mas, tipo, a minha praia, a minha casa era muito longe, tipo, igual a senhora. Aí foi a pé, né? Aí andou, chegou lá, não tinha ninguém na casa dele. Aí ele já tava, tipo, assim, ó, no sofá, tipo. Aí tá. Aí ele pegou e falou assim, ah, vou trocar de roupa. Aí eu falei, mentira, não falei não. Aí ele falou, beleza, vai lá. E ele também pegou umas toalhas lá pra mim secar e tal. E falou que ia separar a roupa pra mim também. Aí ele foi pro quarto. Aí eu não escutei o quarto fechando. Aí eu falei assim, hum, será que eu vou espiar? Não vou, eu falei, não, não vou fazer isso não. Tava muito apreensivo. E aí daqui a pouco ele me chamou, ele falou, ó, é... Eu separei pra você. Aí eu fui pro quarto. Aí chegando lá, ele tava só de short. Aí eu, hum, sabe assim, sabe? E já pensou que ele estaria pelado, né? O mínimo, né, que eu esperava, na verdade. Foi uma expectativa que eu fui lá e cheguei e a realidade era completamente diferente, né? É, tá, bicho. Aí, não me julga, filha. Não precisa olhar assim pro papai julgando. Julga ele, filha, julga. Aí chegou no quarto e tal. Aí a gente começou a se beijar e tal. Igual a gente sempre fazia. E aí começou a ficar um pouco mais quente. Tipo, tava... A gente nunca tinha pegado. A gente só passava um por cima da calça, assim, e tal. Só que ele tava, tipo, sem... A gente tava de short, né? Aí eu também... Acho que eu não lembro se tava sem camisa já, sei lá. Enfim, ele começou a passar a mão e tal. Aí... Eu peguei e falei, assim, tipo, melhor a gente com calma, sabe? Assim, tipo, não sei como que é e tal. Só que meia hora depois a gente tava pelado, a gente tava se fecando, já tava rolando tudo o que tinha que acontecer. E foi isso, na primeira vez. Aí o que que rolou na... Olha lá, assim... Eu lembro que, tipo, os dois fez de tudo, né? Tipo, Versace, assim, no caso. Total Flex. Total Flex. E quem foi primeiro? Passivo. Acho que eu fui primeiro passivo. E eu tava com o cu na mão, literalmente, gente. Porque eu... Não, o seu cu tava em outro lugar, né? Na mão mesmo. Que tava trancando de um jeito que tava... Meu Deus do céu. Jesus, só quem já foi sabe a dor que é. Aí, beleza. Eu falei assim, depois. Eu não vou passar por essa dor sozinha, não. Já que é a primeira vez os dois, vai nos dois passar. E aí, foi isso. O que que eu achei? Foi ótimo. Não, melhor que o meu, né? Ai, não sei, vida. Não sei, acho que não é a primeira vez a primeira vez, né? Não tem como, não. Não, a primeira vez é uma coisa. Agora, a primeira vez que a pessoa que você ama... É totalmente diferente. Ah, então tá. Se você tá falando... Você foi a melhor coisa da minha vida, meu xixuzinho. Chega. Eu sei que isso é que isso é bom. Você tem gosto de amora com gergelim. Ô... Ô, Tavinho... Ah, e só pra falar, tá? Quando... Rapidinho. Quando eu morava com a minha mãe, ele falava que o meu... Tinha cheiro de amacete. Sim. Ele era muito... Porque a mãe tacava tanta amacete nas minhas cuecas, assim, deixava... É sério. A minha gaveta de cueca, eu acho que era a mais cheirosa que tem. O pior é que era, tipo, uma amacete muito forte. Era bom, gente. Era bom, era cheirosinho. Porque, pelo menos, né, a pessoa era limpa, né? Ah, e só pra completar, tá? Essa mesma pessoa que ficou comigo, ficou com o senhorzinho aqui também, tá bom? Né? Quando a gente começou a sair junto, a gente tava brigado. Ô... É... É? É, sim. Porque ele aqui, quando a gente começou a sair junto, eu levei ele pra conhecer meus amigos lá onde eu morava. E aí, quando eu terminei com ele, né, a gente tava ficando, né? Assim, a gente tá... Acho que a gente ficou dois meses. Não, é... Terminou... Não, a gente ficou um mês. A gente não ficou, tipo... A gente só tava se pegando e tal. Aí ele decidiu parar. Sim. Aí, ele simplesmente ia lá pra onde eu morava, saía com todos os meus amigos e eu ficava sozinho no rolê. Literalmente. É, porque eu sou mais legal que ele, gente. E aí, depois, quando a gente voltou, eu fiquei sabendo, né, que o senhorzinho aqui pegou o meu melhor amigo na balada, que eu estava sozinho. Liguei o LED. Né? Senhor. É isso, gente. É a minha primeira vez. É isso, né? É, agora você não tem nada pra falar, né? Não, eu vou falar agora o meu. É isso, gente. Agora ele vai revelar a primeira vez que eu quero saber também, porque a gente nunca chegou a conversar direito, assim, com esse assunto. Bom, eu vou revelar... No próximo vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo tiver uma explosão de like, o meu vídeo vai sair logo depois dele. Tipo, aquela... E se tiver muito like, muito compartilhamento. Se eu for lá nos meus stories e ver lá que mais de 100 pessoas marcou compartilhando, quem sabe a gente não veio aqui contar como foi a nossa primeira vez com garotas, né? Também. Ou traz o menino pra cá, pra perguntar como que foi, quem ele gostou mais. Tá querendo? Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Curte o vídeo, deixa o seu comentário, o que você achou. E compartilha com todos os seus amigos, tá bom? E é isso, até o próximo. E segue a gente nas nossas redes sociais, por favor. E, gente, mandem jobs, tá? O nosso e-mail aí que tá aí embaixo é pra trabalho, tá bom? Então vai lá, se você quiser uma divulgação, vê lá os valores. Beijinho, tchau, tchau. Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, o próximo vídeo promete, hein? Sim.